Olá pessoal do Arte na Confeitaria, olha mais uma super dica para você, dessa vez o nosso coração gente, olha aqui duas cores com o nosso granulado de chocolate, iremos fazer esse bolinho, fizemos também aqui o nosso bolinho do arraiar, fogueirinha, manderolas e tudo mais, mas vamos lá o que interessa, sempre aqui nosso bolinho já preparado, já recheado, gente iremos trabalhar com apenas duas cores, iremos trabalhar com o nosso amarelo e também o vermelho, está aqui já preparadinho para vocês, deixa eu pegar agora a minha câmera e também o nosso palito, vou fazer em cima aqui pessoal o coração, um coração bem grande, para chamar a atenção da tua clientela, de padaria, você que trabalha em casa, você que está aprendendo aqui, olha aqui o coração bem grande gente, bem legal, com o auxílio apenas do palitinho de churrasco, só desenhar assim, bem legal, lembrando que apenas duas cores, o nosso amarelo para o contorno do coração e também aqui o amarelo para o contorno de todo o bolo, vamos lá então, deixa eu pegar aqui o palito, deixa eu só mais fechar aqui, é só para ficar mais legal, deixa aqui, assim, olha aí, bem facinho, esse bolo é super fácil, uma dica bem rápida, com o nosso vermelho, gente, esse aqui é o 4B e também é o 4B da Wilton, os dois, tá bom? 4B da Wilton, esse aqui depois irei fazer, mas agora o nosso foco será esse aqui para você, tá bom? Então, vamos lá, com o 4B da Wilton, eu vou apenas contornar todo o meu coração, contornando assim, normal, tá, porque esse contorno da parte de dentro do coração, iremos colocar então o nosso granulado de chocolate, você pode usar o granulado que você quiser, ou então a tua geleia, mas eu irei hoje usar o granulado, dentro desse coração, tá bom? Assim facilita eu aplicar o meu granuladinho aqui dentro, agora deixa eu pegar aqui pessoal, o bico com amarelo, com a cor amarela, o 4B da Wilton, eu irei contornar todo o meu bolo, gente, toda a parte aqui da lateral e também em cima, então vamos lá, assim ó, irei contornar apenas pitangando, bem fácil, olha aqui, Eu quero te passar aqui uma dica também, quando você for fazer esse tipo de bolo, por exemplo, de coração, você faz assim ó, contorna aqui e na parte de cima sempre contorne primeiro o coração, pessoal, dessa seguinte maneira, contornando para que? Para que o teu coração não fique torto e também a tua pitanguinha fique realmente certinho, porque essa parte é onde vai ser chamada, que vai chamar mais atenção do cliente, então ele precisa estar bem feitinho, tá bom? Na parte, nas laterais, sempre eu indico e falo aqui, que é bom que vocês contornem primeiro as laterais, para que também o teu bolo fique bem certinho, bem quadradinho, nesse caso aqui, esse retangular, tá? Fique bem bacana As nossas cores amarelas, bem viva, gente, essas cores não amarga, pessoal, eu trabalho aqui com o Marcolo, com o nosso Chantilly Deter Creme, não amarga, você que está de repente com essa ideia ou com essa pergunta, não, não amarga, sempre aqui a gente trabalha tudo direitinho, testa, experimenta, tá bom? Porque queremos o melhor para o nosso cliente, tá? Aqui, gente, iremos somente finalizar com você essa parte do bolo, tá? Você percebe que deixamos mais ou menos bem igual, tá? As nossas pitanguinhas e iremos aqui fechar, então, juntos com você, tá? Então, não amarga, pessoal, o nosso Chantilly aqui, porque trabalhamos com cores fortes, cores bem aplicadas e não amarga Gente, agora com o meu granulado aqui, ó, irei contornar toda essa parte branca do nosso coração, de dentro, tá? De toda essa parte branca Agora, cuidado para que o teu granuladinho não caia para fora do coração, para que não venha, então, borrar o teu bolinho Queremos que ele caia realmente somente aqui dentro dessa parte branca, nesse caso Claro, você pode trabalhar com outras cores e tudo mais Eu quis mostrar para você essas duas cores que eu acho bem legal, amarelo e vermelho, tá? Bem facinho, iremos contornar em todo o nosso coração Aqui, ó, para que nenhuma parte branca fique mostrando Faça com calma Gente, já aproveita e vai chamando aí os teus amigos para acompanhar também aqui o canal, tá? E outra, pessoal, eu quero muito ver os trabalhos de vocês Eu quero acompanhar os trabalhos de vocês Dá um jeitinho aí de me mostrar essas imagens, não sei como, tá? Mas vamos lá Tá? Aqui é um canal de dicas Sempre quero colocar as dicas para você que é iniciante Eu tenho o maior prazer de mostrar o que eu aprendi um pouquinho aqui para vocês Então vamos aqui fechar com o nosso granulado Pronto, olha aqui Perfeito, legal Bem fácil, bem rápido Tá, gente? Deixa eu te mostrar aqui mais de perto Pera aí Olha aqui Olha só, gente Esse aqui é o 4B Iremos agora contornar toda essa parte do coração Pitangando, tá? Assim, ó Deixa eu te mostrar Bem fácil Olha aí Agora iremos contornar pitangando E você observa que a parte agora do coração ficou mais alto do que o amarelo Realmente essa é a intenção Você tá aí mostrando mais o coração Fica um efeito bem da hora, pessoal Tá aqui, ó Iremos contornar com calma, com cuidado Faça assim também com o teu bolo que vai dar super certo, tá? Você pode usar outro bico Eu tô usando o 4B da Wilton porque eu achei bem bacana Tá, gente? Estou preparando aqui vários outros bolinhos Bem rápido, bem bacana Bolo masculino, infantil e adulto Tudo já aqui já tá programado Você vai acompanhando Eu vou mostrar pra você aqui no canal, tá? Fique muito à vontade Compartilhe Chame mais pessoas pra visitar o nosso canal Graças a Deus e graças a você Estamos crescendo a cada dia E aqui é o nosso bolo de hoje, pessoal Olha aí, super fácil Super rápido Façam aí na confeitaria de vocês Nos trabalhos Olha aqui o nosso granulado O nosso coraçãozinho Ficou super da hora, tá bom? Gente, fique agora com imagens E até uma próxima oportunidade Olha, ficou um pouquinho Olha aqui o que apareceu no cantinho Olha aqui, no cantinho Vou tirar esse pouquinho Somente esse, ainda bem Ufa! Ficou só um pouquinho Mas é assim, ó Faça direitinho Pra que não fique borrado o teu bolo Gente, compartilhe Curtem E até mais, pessoal Fiquem todos com Deus